Bom dia a todos. Convido e peço a vereadora Adelza de Oliveira para fazer a verificação de coro. Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes. Tendo número legal, sob a apresentação de Deus, dou por iniciar os trabalhos na manhã de hoje e peço que faça a leitura do expediente. Décima anual da legislatura, sessão ordinária do mês de outubro. Sétima reunião ordinária de 24 de outubro de 2024. Expediente. Indicação número 7.830, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Clóvis Mororó Magalhães, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de disponibilizar, em caráter de extrema urgência, recursos para as quadrilhas de Fecha Junina e Julina, oriundas deste município. Possam participar de competições e eventos. Indicação número 7.833, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Fernando Isabel da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, sua intervenção junto à concessionária, o sentido de promover a instalação de poste com braço de luz, na rua Dídimo da Veiga, na altura do lote 28, quadra 27, bairro Parque Beira-Mar, primeiro distrito deste município. Indicação número 7.835, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, construção de espaço de lazer, praça e terreno existente na rua Baraúna, localizada no bairro Parada Morabi, terceiro distrito deste município. Requerimento número 6.665, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Roberto Gabriel de Souza, consignando moção de aplausos, o ilustríssimo senhor subtenente da PM, Roberto Teixeira da Cunha, policial militar da reserva, em celebração ao imprecedível trabalho que vem desenvolvendo, ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e exílio. Requerimento número 6.666, 2024. Do excelentíssimo senhor vereador Vitor Hugo Leonardo da Silva, consignando moção de aplausos, a justíssima senhora Cristina da Costa Eduardo, assessora e vereador deste gabinete, em celebração ao imprecedível trabalho que vem desenvolvendo, ao exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e exílio. Seu presidente, é só isso. Obrigado, vereadora. As inscrições estão abertas por um minuto para aqueles vereadores que quiserem fazer uso da tribuna. Por ordem de inscrição, o vereador Pastor Anderson. Bom dia, bom dia, vereadores, nobre vereadores, cavaleiros, homens de grande valor no céu e na terra. Seu Jairo, um campeão, um herói de guerra. Presidente Cláudio Tomás, meu Deus, primeira secretária, Deusa de Oliveira. Ah, é uma honra estar aqui com os meus irmãos nessa décima nona legislatura. O público presente, bom dia a todos vocês. Bom, eu queria falar rapidamente, presidente, dos grandes avanços da nossa cidade, parabenizar Netinho Reis, que teve uma vitória maravilhosa. Foi um campeão, uma jornada duríssima de campanha que todos nós tivemos e, por que não parabenizar também os vereadores eleitos? Deus abençoe os meus irmãos. Mas eu queria falar na manhã de hoje. Eu tive informações que o nosso povo foi mandado embora. Meu Deus, eu falei com o meu querido Netinho, prefeito Netinho futuro, e o secretário de Estado, o Austin Reis, e também o nosso deputado. Falei, meu Deus, não pode fazer isso. O nosso povo trabalhou tanto, se dedicou tanto nesse governo tão maravilhoso, que fez muito, tem feito, e vai fazer, e tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Eu até brinquei, presidente Cláudio Tomás, eu falei assim, meu Deus, que show da Xuxa é esse? Que o nosso povo se dedica a tanto, trabalha, e é mandado embora. Não pode. Olha, eu acredito demais nesse governo, e em nossos líderes. O Austin Reis é um grande líder, hoje, no nosso Estado. E eu creio que isso vai ser revisto, as coisas vão ser mudadas, e logo teremos aí bons resultados e boas notícias. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a minha querida Deusa de Oliveira, o nosso futuro presidente dessa casa, que será uma honra tê-lo aqui conosco. Ótimo dia, bom dia. Parabéns, vereador. Não tendo mais vereador escrito para fazer uso da tribuna, dou para os encerrados a sessão, e convido a todos para o dia e o horário regimental da próxima sessão. Fiquem todos com Deus, e um abraço a todos. Fiquem todos com Deus,